Segure na viluca Que eu sou pedra rolando Que sá despencando Em precipício propício Pra esse movimento de agora Desse monumental momento Monumento hospício Silêncio na avenida Presidente Vargas É mergulho bem pra dentro de si Fotografei você na minha Dragoflex De olhar aceso esperando por mim Então segure na viluca Que eu sou pedra rolando Que sá despencando Em precipício propício Pra esse movimento de agora Desse monumental momento Monumento hospício Monumento hospício Silêncio na avenida Presidente Vargas É mergulho bem pra dentro de si Fotografei você na minha Dragoflex De olhar aceso esperando por mim De olhar aceso esperando por mim Silêncio na avenida Presidente Vargas É mergulho bem pra dentro de si Fotografei você na minha Dragoflex De olhar aceso esperando por mim De olhar aceso esperando por mim